De tempos em tempos, eu preciso cantar essa canção Pra relembrar, pra reviver Uh, meu nome é Boyu Uh, meu nome é Boyu Canto, danço, jogo bola e toco tamborim Eu canto, danço, jogo bola e toco tamborim Lá perto de casa, lá perto de casa Lá perto de casa, lá perto de casa Jogo videogame, mas não sei dar do que Eu jogo videogame, mas não O que é que eu faço, o que é que eu faço Para aprender O que é que eu faço, o que é que eu faço Para aprender Uh, meu nome é Boyu Uh, meu nome é Boyu Canto, danço, jogo bola e toco tamborim Eu canto, danço, jogo bola e toco tamborim Onde? Lá perto de casa Lá perto de casa, lá perto de casa Lá perto de casa Jogo videogame, mas não sei dar do que A do que E jogo videogame, mas não sei dar do que O que é que eu faço, o que é que eu faço Para aprender O que é que eu faço, o que é que eu faço Para aprender Uh, meu nome é Boyu Um dia Uh, meu nome é Boyu Eu tenho um sonho Uh, de gravar essa música Com uma orquestra De jazz, de swing De músicas latinas Músicas brasileiras Talvez até Música indiana Quem sabe eu não consigo Aí vai a dica Eu quero ouvir o refrão Só vocês pra cantar Vai Uh, meu nome é Boyu Só vocês, vai Uh, meu nome é Boyu Mais uma vez, vai E Uh, meu nome é Boyu 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 Oh, yeah.